Dirigentes sindicais articulam o retorno da Comissão Nacional Permanente do Benzeno extinta pelo governo Bolsonaro. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Entidades sindicais e os deputados Elvino Bongás e Miguel Rosseto se reuniram nesta quinta-feira para solicitar ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a reinstalação da Comissão Permanente do Benzeno. Então nós estamos aqui tentando, através dos nossos parlamentares que são aliados nessa luta, como é o caso aqui do Miguel Rosseto e o Elvino Bongás, tentar trazer de volta as comissões nacionais e as comissões estaduais, não só aqui no Grande Sul, mas no Brasil inteiro. Então esse é um movimento que está aqui se levantando para retomar aquilo que nós perdemos, que é a segurança e a saúde no trabalho contra a exposição ao benzeno. A comissão foi extinta de forma autoritária pelo governo Bolsonaro, através da portaria 976 de agosto de 2019, sem nenhum critério técnico em relação à prevenção à saúde dos trabalhadores. Na realidade, o benzeno é um produto que advém do refino do petróleo, então toda a cadeia que vem do refino do petróleo, ela contém esse produto. É um produto altamente cancerígeno e se o ambiente não estiver extremamente seguro e os trabalhadores protegidos, com certeza esses trabalhadores vão ser contaminados pelo benzeno, inclusive em postos de gasolina, que é uma discussão desde o início desses trabalhos, da Comissão Estadual e Nacional, uma disputa com os postos de gasolina para tornarem o ambiente mais seguro para os trabalhadores. Então não é só a Petrobras, não é só o Polo Petroquímico, todas as empresas que trabalham com o produto que advém do petróleo, têm a contaminação final lá, junto aos trabalhadores. E a ideia é essa, é tornar esses ambientes mais seguros para a proteção dos trabalhadores, que futuramente a gente já tem históricos de trabalhadores que foram contaminados, desenvolveram o câncer, e infelizmente alguns companheiros nossos a gente perdeu advendo do câncer que vem do benzeno. Agora no governo Lula, os dirigentes sindicais estão confiantes com a volta da participação dos trabalhadores na definição de políticas que garantam a segurança daqueles que trabalham com combustíveis. Essa é sim a diferença deste governo para o governo anterior. Neste governo já conversamos com o Ministério do Trabalho, aqui, Claudir Nespolo, que é o superintendente agora regional aqui do Rio Grande do Sul, e nós estamos sim tentando através do Nespolo levar isso até o nosso Ministro do Trabalho e assim avançarmos e recompor essa, sim, há grande espaço, há grande entendimento nessa questão da saúde trabalhadora.